Olá a todos, é um privilégio poder dar as boas-vindas a cada um de vós neste programa que nós iremos iniciar sobre a Escola Sabatina deste trimestre. Tenho o prazer de poder ter ao meu lado alguém que já foi meu colaborador no passado, o irmão Filipe Reis, que é a primeira ancião atualmente na Igreja de Dia 20, onde sou pastor igualmente. Nós estamos aqui a gravar na Igreja de Canelas, uma outra igreja à minha responsabilidade, e nós estamos a gravar este programa sobretudo porque neste momento em que estamos todos confinados aos nossos lares, pois bem, esta é uma forma de nós podemos também estar em comunicação com os membros da Igreja, em primeiro lugar, quer da Igreja de Dia 20, quer da Igreja de Canelas também, mas também com outros irmãos a nível nacional e, quem sabe, também a nível internacional. E dou as minhas especiais saudações aos irmãos de todo o espaço lusófono. Temos a vantagem de falarmos uma língua universal e a língua portuguesa realmente é uma língua que é falada em todos os continentes, aqui na Europa, em Portugal, nomeadamente, mas também na América, no continente americano, tendo o Brasil, obviamente, como o expoente máximo da lusofonia. Temos também os PALOPs, os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, e, portanto, para todos os irmãos que nos vejam a partir do Brasil, de Angola, de Moçambique, já agora para os irmãos de Moçambique, uma saudação especial, porque eu sou moçambicano, cheio de Moçambique, para os irmãos de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, da Guiné-Bissau, e também para os espaços lusófonos do Timor-Leste, de Macau, enfim, para todo o espaço da lusofonia e para todos os irmãos lusófonos que habitam em vários países do mundo. Pois bem, esperemos que estes programas possam ser uma benção para todos vós, sobretudo, como dizia, neste momento em que estamos confinados, devido a esta crise pandémica global, estamos confinados aos nossos lares. Nós viemos aqui, mas temos o cuidado de respeitar escrupulosamente as recomendações das entidades oficiais de saúde. Como podem ver, nós temos uma distância de segurança. Não nos cumprimentámos ao chegarmos aqui, portanto, temos mantido uma distância de segurança para cumprirmos exatamente, escrupulosamente, com todas as recomendações. E estamos dentro da legalidade porque estamos menos de 5 pessoas aqui, portanto, que é aquilo que a lei permite. Portanto, com esta introdução geral, passo agora a palavra ao irmão Filipe, mas antes de mais, Filipe, se me permites, eu vou fazer uma oração para iniciarmos este nosso programa. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio que é nosso de podermos mais uma vez estar ao teu serviço para partilhar a tua palavra com todos aqueles que nos ouvirem. Suplicamos, Senhor, a orientação e a direção do teu Santo e Bom Espírito. Sabemos, Senhor, que sem ele nada podemos dizer de correto. E por isso, Senhor, suplicamos calorosamente e intensamente a orientação e a direção do teu Espírito. Senhor, que tu nos orientes na passagem desta primeira lição da Escola Sabatina deste trimestre e que nos possas orientar e que possas também, Senhor, iluminar a mente de todos aqueles que nos ouvirem para poderem compreender corretamente a tua palavra. Tudo isto nós te pedimos e desde já pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Pastor. Vai-me permitir só também dizer um olá, cumprimentar a todos os que estão a acompanhar, aqueles que eventualmente já acompanharam outros programas que fizemos no passado e que agora poderão continuar e também aqueles que, por algum motivo, começam agora a acompanhar e dizer que, na verdade, é uma alegria que é nossa, é um privilégio que é nosso poder contribuir para acrescentar algo de valor à Igreja nestes tempos conturbados, não para a Igreja, mas para o mundo, ou seja, para toda a gente. Talvez não seja coincidência, porque eu não gosto de coincidências, mas talvez seja uma feliz ocasião termos um trimestre inteiro que vai falar precisamente acerca da Sagrada Escritura. Eu sei que o Pastor defende, e eu também, muitos dos que estão a assistir, que a Bíblia dá as respostas mais difíceis para os problemas mais complicados que o ser humano possa ter. E, portanto, se nós estamos num trimestre em que o mundo inteiro está com um problema gravíssimo, porque não haveria o seu povo de recorrer às Sagradas Escrituras e à Palavra de Deus, não é? Totalmente. Ao longo deste trimestre, será, vão perceber, desde as bases estruturais, porque é que nós temos a Bíblia, qual a sua validade, porque é que ela é relevante hoje em dia, até como, já estive a fazer uma vista de olhos, as lições estão à frente, casos concretos que nos permitem fundamentar e vaziar toda a nossa crença, toda a nossa fé na Sagrada Escritura, não é? Mas a primeira pergunta que eu faria, aliás, ainda antes da pergunta, eu tenho uma surpresa, não é nada que lhe vou oferecer, Pastor, mas é algo que lhe queria mostrar e tenho que explicar porque é que eu vou mostrar isto. Eu não sei se o pastor sabe o que é isto. Sim, tenho uma vaga ideia. Isto, para quem não sabe, isto é uma... Isto é a Bíblia de Andrews. E esta Bíblia, para mim, tem-me acompanhado. Porquê? Porque é uma primeira edição, ainda no original em inglês, e foi-me oferecida há 10 anos atrás, precisamente pelo pastor e pela esposa. Deve lembrar-se disso, provavelmente. E, portanto, tem-me acompanhado sempre. Aproveito para... Já o fiz na altura, mas passado 10 anos volto a agradecer terem-me oferecido, que é um recurso valioso. Então eu achei engraçado, já que vamos falar da Bíblia, eu vou destacar uma Bíblia especial que tenho lá em casa, que é justamente esta. Uma das coisas que eu mais gosto desta Bíblia, e já existe versão em português há algum tempo atrás... Foi publicada 5 anos depois. Pela Casa Publicadora no Brasil, não é? Uma das coisas que eu gosto é a introdução que tem a cada um dos livros da Bíblia, que eu acho excelente mesmo. Mas tem também uma introdução à própria Bíblia, não é? E então, se calhar, começando por aí, pastor, numa pergunta muito genérica para introduzir aquilo que está à nossa frente, porquê que a Bíblia será tão importante para nós hoje? Claro que vamos entrar no detalhe ao longo das semanas, não é? E hoje também, no primeiro sábado, ou na primeira semana. Mas porquê que a Bíblia é assim tão importante? Há tantos milhões de livros à volta do mundo, há tantos autores consagrados, nunca nenhum dos autores da Bíblia recebeu um prémio nova da literatura, que eu saiba, não é? Porquê que a Bíblia é assim tão importante? Bom, em primeiro lugar porque a Bíblia é um livro único, e é um livro único pela seguinte razão, é que todos os autores que escreveram os livros que compõem a Bíblia, já agora dizer que a palavra Bíblia é uma palavra que vem da palavra, da mesma raiz grega, da palavra de onde vem, por exemplo, a palavra biblioteca. Ou seja, e nós todos nós sabemos o que é uma biblioteca, é uma casa onde existem muitos livros, não é? Portanto, Bíblia, perdão, quer dizer isso mesmo, quer dizer, portanto, um conjunto de livros. E, efetivamente, a Bíblia é um conjunto de 66 livros, 39 livros que compõem o Antigo Testamento, e 27 livros que compõem o Novo Testamento. Só fazendo aqui um bocadinho de parênteses. Nas versões católicas da Bíblia, há mais 7 livros no Antigo Testamento, que são considerados pelos protestantes como livros apócrifos. É evidente que os católicos não gostam deste termo, porque apócrifo quer dizer não inspirado. E então deram-lhes outro nome, livros deutero-canónicos. Sendo que a palavra deutero-canónico, deutero é um prefixo grego que significa segundo, canónico de canón, ou seja, é como se esses 7 livros fossem um segundo canón. Portanto, eles têm mais 7 livros. Já agora, sem interromper o raciocínio do pastor, para quem está a assistir, se quiser procurar no canal aqui da Igreja Adventista de Canelas, vai encontrar um simpósito sobre a reforma que o pastor fez em outubro de 2017, em que vai lá encontrar justamente um dos temas em que o pastor abordou esta questão dos livros apócrifos, se quiser explorar um bocadinho isto. Fechando o parênteses e continuando agora com o raciocínio. Quanto ao Novo Testamento, aí quer as versões católicas da Bíblia, quer as chamadas versões protestantes, contém exatamente o mesmo número de livros, que são os 27 livros. Ou seja, não há divergência alguma quanto ao Novo Testamento. A divergência existe quanto ao Antigo Testamento, entre as versões protestantes e as versões católicas. Repito, as versões protestantes contêm 39 livros, as versões católicas 46, mais 7 do que as versões protestantes. Os protestantes têm um grande argumento a favor das suas versões protestantes, é que a Bíblia hebraica contém exatamente o mesmo número de livros, portanto, das Bíblias das versões protestantes. Está mais próximo do original, é isso? Exatamente. Quando eu digo o mesmo número de livros, tenho que fazer aqui uma correção. A Bíblia hebraica contém 22 livros. E é interessante porque 22 é o número de letras do alfabeto hebraico. Ora, esses 22 livros são os mesmos 39 das versões protestantes. E como é que 22 dá 39? Por uma razão muito simples. Porque eles agruparam os livros de forma diferente. Por exemplo, nós temos 1ª de Samuel e 2ª de Samuel. Eles não têm 1ª de Samuel e 2ª de Samuel, têm só Samuel. Logo aí, portanto, em vez de 2 livros, é 1. 1ª de Reis e 2ª de Reis. Eles não têm 1ª de Reis e 2ª de Reis, têm Reis. Ou seja, a divisão é diferente, mas o texto é exatamente o mesmo. O texto é rigorosamente o mesmo. Portanto, Até porque a divisão da Bíblia que nós temos hoje é posterior à redação da mesma. Exatamente. O que importa é o texto em si, lá está o conteúdo. Nós também sabemos que a divisão em capítulos e versículos é posterior. Claro, é isso. Portanto, é uma versão de certo modo artificial. Portanto, que... É uma forma de organizar o texto, apenas e só. Que não é necessariamente inspirado, mas serve para organizar o texto e que facilita muito a consulta, não é? Porque se o texto da Bíblia não tivesse divisão em livros e em capítulos e... Já não digo em livros, mas se não tivesse a divisão em capítulos e versículos, seria muito difícil nós encontrarmos um texto... Claro. Era uma questão de paginação, nada mais. Exatamente. E, portanto, isso facilita imenso. Agora, a Bíblia é um livro único, respondendo à pergunta que fizeste, porque nós compreendemos que, embora os autores destes 66 livros tenham sido seres humanos, e há pessoas que, às vezes, não querem dizer, ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. Claro que foi. Sim, mas isso todos os outros livros que existem no mundo também foram. Não, mas o que eles querem dizer é que, pelo facto da Bíblia ter sido escrita por homens, tem o mesmo valor qualquer outro livro. Não, aqui é que reside a diferença. Foi escrita por homens, sim, e isso não é negado pela própria Bíblia, mas homens que foram inspirados pelo Espírito Santo. E aqui entra uma crença fundamental, que é a crença em Deus. É evidente que aqueles que não creem em Deus acham que isto é tudo uma palermice dos cristãos, e, portanto, que os cristãos acham que há um Deus, e, portanto, que esse Deus se revela. Pois bem, isso não é palermice nenhuma. Nós sabemos, como crentes, e temos muitas evidências, e ao longo deste trimestre iremos exatamente dizer isto, existem muitas evidências de que Deus existe. E todos nós, crentes, conhecemos por experiência própria essas evidências. E, portanto, uma vez que Deus existe, e essa é a premissa básica e fundamental de todas as Escrituras, esse Deus que existe revela-se. E ele revelou-se através de sonhos e visões a homens, às vezes até falando diretamente, outras vezes até comunicando, é o caso específico dos Dez Mandamentos, comunicando essa lei já escrita pelo seu próprio Dente de Deus, como diz a Escritura. E, portanto, a Bíblia é um conjunto de textos, mas que tem inspiração divina. E isso faz toda a diferença. Pastor, eu queria fazer aqui uma imagem, e o pastor dirá-se se está de acordo ou não, imagino que vai estar, que é o seguinte. E eu partilhava isto, até com um grupo, com um irmão nosso, a propósito desta questão da essência da própria Bíblia. Todo o produto vem com um manual de instruções. Nós comprámos um aparelho, nós comprámos estas câmaras que estão aqui à nossa frente, um televisor, e vem com um manual de instruções. O manual de instruções é o quê? É o criador, criador entre aspas, quando falamos de um aparelho físico, é o autor, é o fabricante, a explicar como é que a peça vai funcionar. Ora, o ser humano também é um produto, o ser humano é um produto físico, mental, espiritual, psíquico, o que quiser, que também tem um criador, que também tem um autor. Bom, e seria um bocadinho desagradável se o autor deixasse o produto a gerir-se a si mesmo à sorte, vamos dizer assim. Ora, portanto, o criador deixou um manual de instruções para que o produto pudesse ser otimizado no seu funcionamento. Exatamente. E alguém me dirá, bom, mas só a partir de Moisés, 15 ou 16 séculos antes de Cristo, é que começou a haver a Bíblia. Bom, a Bíblia escrita, redigida, começou a haver aí. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, já existia desde o Éden. Exatamente. E, portanto, a Bíblia, conforme nós a temos hoje, era transmitida oralmente de pais para filhos e representava essa mesma palavra de Deus. E já agora deixa-me explicar porquê que ela é transmitida oralmente. Porque a capacidade intelectual, a capacidade de memória dessas gerações no passado era tão grande, tão poderosa, que eles conseguiam captar imensa informação e essa informação ficava fidedignamente armazenada em memória. Claro, à medida que a raça humana foi degenerando pelo efeito do pecado, é que chegou um momento em que Deus achou por bem passar a colocar essa revelação por escrito. Não quer dizer que a revelação, como disseste muito bem, não existisse. Existia e era transmitida de forma oral. A partir do momento que Deus disse, não, começa a haver já ali falhas, portanto, ou seja, a humanidade, digamos assim, começou a revelar sinais de Alzheimer, estou a falar em termos globais, obviamente, e portanto o Senhor disse, não, é melhor pôr por escrito. E então, foi a partir de Moisés que realmente a revelação passou a ser escrita. Até porque nos primeiros séculos da história humana, neste planeta, claro, os homens não viviam 60, 70, 80 anos como vivem agora. O caso de Adão, Adão pôde contar em primeira mão o que tinha acontecido oito ou nove gerações depois dele, por exemplo. Portanto, a preservação da informação era muito mais assegurada naquele tempo sem estar escrito do que é agora, E era filho digna, era filho digna. Com certeza. Mas hoje, para nós, ela chegou através deste manual de instruções que nós temos que é a Bíblia Sagrada, que é Deus a dizer ao homem é sim para vocês funcionarem da melhor maneira possível. Filipe, antes de entrarmos no assunto específico desta semana, da lição número 1, eu gostaria de enfatizar aqui algo que vem na introdução ao trimensário e que me deu muita alegria ler isto. Aliás, não é a primeira vez que eu li isto, mas creio que foi um bom lembrete o autor e, portanto, a Conferência Geral ter colocado aqui isto, que eu vou ler logo o primeiro parágrafo que diz nós, enquanto Adventistas do sétimo dia, somos protestantes. Eu gosto muito disto. no meu atual perfil do Facebook, a minha designação, como eu me apresento lá, é cristão, protestante, Adventista do sétimo dia. E eu sei que alguns irmãos de uma das igrejas à minha responsabilidade, quando leram isso, ficaram incomodados de eu me identificar como protestante. Pois bem, deixem-me dizer-vos que eu não só me identifico como protestante, como tenho muita honra, tenho mesmo muita honra em me identificar como protestante. Porquê? Porque um dos princípios fundamentais do protestantismo é o solo da Escritura. e, portanto, aliás, eu até já disse, até uma vez, até falando com um pastor protestante, que me considerava mais protestante do que eu, porque ele estava a colocar em causa, por exemplo, o relato bíblico da criação, dizendo que aquilo era uma alegoria ou um mito, e eu dizia que não. E, portanto, eu disse, olha, se você é protestante, lamento dizer, mas eu sou mais protestante do que você. Porquê? Porque o princípio fundamental do protestantismo, ou um dos princípios, que há cinco princípios fundamentais, são chamados os cinco solas. Um desses princípios é o solascriptura. E, conforme diz aqui, muito bem, na introdução ao trimensário deste trimestre, quando diz aqui, nós, enquanto Adventistas do Sétimo Dia, somos protestantes, o que significa que cremos no princípio de solascriptura. Isto é, no princípio de que apenas a Bíblia é o único fundamento autorizado da nossa fé e da nossa doutrina. E isto é especialmente relevante nos últimos dias, quando, como disse Ellen White, Deus terá sobre a terra, e agora a citação dela, um povo que manterá a Bíblia, a Bíblia só, como o quê? Como a norma de todas as doutrinas e a base de todas as reformas. Portanto, este é o grande princípio que animou os reformadores. É evidente que eles não conseguiram viver à altura deste princípio. Nós sabemos isso. E, atenção, ao dizer isto, eu não estou a fazer uma crítica aos reformadores. Quando nós lemos, por exemplo, o grande conflito de Ellen White, fica claro que estes homens foram dirigidos por Deus, mas não estavam isentos de erro. Mas eles aceitavam no seu coração o princípio só da escritura. Assim, nós, Adventistas do Sétimo Dia, que nos consideramos herdeiros da reforma protestante, e queremos manter e vamos continuar a manter pela graça de Deus este grande princípio fundamental que é só a escritura. E não é por acaso que eu estava aqui a olhar para o índice das lições. A lição número 5, o título é Apenas pela Escritura só a escritura. Exatamente. Aqui há um tempo atrás eu fiz uma afirmação em que eu disse que tudo aquilo que nós queremos, toda a base, todo o fundamento do nosso pensamento e do nosso raciocínio doutrinário, teológico, tem que ser provado pela Escritura. Exato. E alguém me perguntou se eu tinha um texto bíblico para demonstrar isso. E eu disse essa pergunta, essa pergunta já demonstra exatamente o que eu estou a dizer. Porque se estamos à procura de um texto bíblico para demonstrar a frase que eu proferi de que temos que sempre que o fundamentar na Bíblia, a própria pergunta já está a dar resposta a isso. E eu quero acrescentar algo, pastor. É que hoje temos que enfatizar que nós procuramos na Bíblia, apenas na Bíblia, e só na Bíblia, e nada mais do que a Bíblia. Porque, agora vou dar uma opinião pessoal, uma sensibilidade pessoal, incomoda-me, é um bocadinho incomodativo, quando nós, para estabelecermos qualquer princípio, temos que recorrer a historiadores, filósofos, enfim, toda uma série de fontes que não quero dizer que estejam erradas no que estão a dizer, mas eu não quero usá-las, e não quero que elas sirvam de padrão. Fonte primária de autoridade. Fonte primária. E vou dar aqui um exemplo muito concreto, muito concreto. Nós, Adventistas do Sétimo Dia, temos uma crença fundamental que aborda a questão do Espírito de profecia, a revelação de Deus aos seus profetas. Eu iria falar disso. E nós acreditamos que há mais de 100 anos atrás isso se manifestou em alguém que foi cofundador da nossa Igreja. Exatamente. Toda a razão, todo o fundamento, toda a base que nós temos para acreditar nisso, eu tenho que encontrá-la na Escritura. Exatamente. Não posso encontrar nos escritos do profeta que surgiu agora há 100 anos atrás. Exatamente. Tenho que encontrá-la na Escritura. Portanto, a Escritura é que me define se aquilo está certo, se aquilo é sim, ou se aquilo não é. Fora da Escritura, eu não vou reconhecer. E aqui, aproveitando um exemplo, uma ideia que posto disso há pouco, aqui eu tenho uma divergência grande com os nossos amigos católicos. Porque os nossos amigos católicos têm outras fontes de autoridade além da Bíblia, como seja a tradição e o magistério da Igreja. E isso eu não posso aceitar à luz daquilo que está revelado na Sagrada Escritura. Aliás, Felipe, esse foi o grande confronto que emergiu durante o tempo da Reforma Protestante porque havia, repare, eram dois paradigmas que se opunham ao outro. Os reformadores protestantes afirmavam que era só a Escritura, ao passo que a Igreja Católica Apostólica Romana dizia que sim, é a Escritura, mas não é só a Escritura. Como tu disseste muito bem, eles acrescentam mais dois fundamentos à sua base de autoridade. Para além da Sagrada Escritura, também acrescentam a tradição da Igreja e o magistério eclesiástico. Com o problema agravado, quando a Bíblia não é o primeiro desses fundamentos. Exatamente. Porque por vezes até parece que o magistério tem supremacia sobre a própria palavra. Mas isso é o que diz o Catecismo, por exemplo. É o que diz o Catecismo, exatamente. Que ninguém me entenda mal. Esta não é a minha posição. Estou a falar da posição da Igreja Católica Apostólica Romana. Claro, basta aceitar apenas como exemplo, para alguém que possa estar a pensar, a questão da substituição do Sábado para o Domingo, onde o Catecismo diz que a Igreja mudou. Ainda recentemente, alguém me enviou um vídeo de um bispo brasileiro dizendo que a Igreja em si está por cima da Bíblia. Ou seja, a Bíblia tem que estar submetida à Igreja. Ao passo que no protestantismo ele dizia muito claro e nesse ponto Estamos de acordo. Estamos perfeitamente de acordo porque ele dizia que os protestantes colocam a Bíblia acima da Igreja. É verdade. É verdade. Nós como Igreja Adventista do Sétimo Dia colocamos a Bíblia e apenas a Bíblia acima de tudo. A Bíblia é a autoridade suprema. Não é a Igreja que tem a autoridade suprema. A autoridade suprema está na Escritura. Isto tem que ser dito e redito e afirmado e sublinhado. Portanto, a autoridade máxima da Igreja Adventista do Sétimo Dia está na Escritura. Aliás, a citação que vem aqui na introdução refere-se mesmo. Portanto, isto vem no grande conflito e ela diz Deus terá sobre a terra um povo que manterá a Bíblia e a Bíblia só, palavras dela, como a norma de todas as doutrinas e a base de todas as reformas. Portanto, e já agora, porquê que nós acreditamos no Espírito de Prusia? Acreditamos no Espírito de Prusia porque a Palavra de Deus nos obriga, digamos, a isso. E eu vou aqui só referir dois textos e esta questão depois, lá mais à frente, nós iremos falar, mas eu quero deixar já esta situação muito clara. Por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 12 e no versículo 17, referindo-se ao remanescente, diz, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E este testemunho de Jesus Cristo, conforme é dito em Apocalipse 19, 10, porque o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. E em Apocalipse 22, 8 e 9, diz que este Espírito de profecia, este testemunho de Jesus, é, Apocalipse 22, 8 e 9, diz assim, vou ler só o versículo 9, porque eu sou, conserve teu e dos teus irmãos os profetas. Ou seja, são os profetas que têm o testemunho de Jesus. Então, nós acreditamos que o remanescente, ou seja, a igreja remanescente final, o que sobraria depois deste grande conflito milenar entre as forças do bem e as forças do mal, teriam estas duas características. Primeiro, guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Mas, no capítulo 12 de Apocalipse, também no versículo 11, diz aqui que esse remanescente o venceram, venceram a quem? Venceram, portanto, ao dragão, ao grande dragão, à antiga serpente chamado O Diabo e Satanás, referido no versículo 9, que estou no capítulo 12 de Apocalipse, e diz, e eles o venceram, ou seja, venceram o dragão. E como é que venceram? Diz, pelo sangue do cordeiro, é uma das armas que nós temos à nossa disposição, o sangue derramado pelo nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aliás, a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, não é só de alguns, mas de todo o pecado. Portanto, é uma arma que nós temos para vencer o inimigo e não só. e pela palavra do seu testemunho. Que palavra do seu testemunho? Do testemunho de Jesus Cristo. Quer dizer que o romano descente final não vencerá se não fizer recurso ao testemunho de Jesus Cristo, que é o Espírito de Profecia. Ou seja, o que estamos a fazer aqui é um exercício de demonstrar pela Bíblia uma crença, uma doutrina que nós temos. Nem mais. Porque a Bíblia é que tem que fundamentar tudo isso. Exatamente. Muito bem. Portanto, não é pelo Espírito de Profecia que nós validamos a Bíblia, nós validamos o Espírito de Profecia através da Bíblia. A Bíblia é que é a norma geral primeira basilar. Aliás, o pastor, vou introduzir também mais uma ideia muito rapidamente para avançarmos para mais alguns outros pontos. Um erro muito comum hoje em dia, e eu tenho que dizer que vemos isto mesmo entre 20 e 20 ao sétimo dia, e estando num momento da história que é crítico e que os últimos anos têm sido, enfim, uma revolução na cabeça de muita gente, até por várias razões, há um erro que muitos de nós cometemos que é o quê? Ler a Bíblia à luz dos acontecimentos do mundo. Sim, sim. O correto é ler os acontecimentos do mundo à luz da Bíblia. Exatamente. A Bíblia é que define a sociedade, a política, a cultura, a educação, a ciência, a ciência, tudo o que quisermos. E o que temos visto recentemente é esta tendência para redefinir a Bíblia, reformular conceitos da Bíblia em função daquilo que está a acontecer. Eu vou-te dar um exemplo. Na nossa história com o movimento adventista do sétimo dia, nós temos um exemplo triste de alguém que fez isso. Foi o pastor Uriah Smith. E está bem documentado hoje em livros de história do movimento adventista da nossa igreja. Porquê? Porque em determinado momento a Turquia, o Império Otomano, era mais conhecido como Império Otomano na altura, agora é mais conhecido como... Portanto, a Turquia, digamos, é o herdeiro político do Império Otomano. E então, o Império Otomano tinha um grande poder na altura e Uriah Smith olhava para a Turquia e dizia assim, mas onde é que eu devo encaixar a Turquia na Bíblia? E lá tentou arranjar, ver se a encontrava e acabou por definir que o rei do norte, por exemplo, de Daniel XI, é a Turquia. Bom, houve uma reação do pastor Tiago White, o esposo de Ellen White, que não concordou com ele, nunca concordou, mas infelizmente, deixa-me dizer isto, infelizmente, a posição adotada pelo pastor Uriah Smith vingou na maioria dos pastores e membros da Igreja e vingou durante algumas décadas, não foram anos, foram décadas. Não há nada novo abaixo do sol, não é? E, portanto, até que, mais ou menos em meados do século XX, é que esse ponto de vista acabou finalmente caiu por terra, mas, reparem, não foi um engano nosso, como Adventistas, como Igreja, como corpo organizado, foi um engano de um teólogo, de um pastor nosso, que, atenção, e ao dizer isto, eu não estou a pôr em causa a idoneidade desse homem, não estou a dizer que ele não foi um servo de Deus, não estou a dizer que aquilo que ele escreveu, e ele escreveu muita coisa, ele escreveu um comentário sobre o livro de Daniel, ou sobre o livro de Apocalipse, não fosse importante. Claro que sim, ele escreveu muita coisa, certo, infelizmente, aí ele cometeu esse erro. precisamente porque caiu nessa tentação de querer encontrar na Sagrada Escritura um lugar para caber a Turquia, e não há lá, e não há lá. Hoje também há pessoas que tentam ver se conseguem encontrar um lugar para o islamismo hoje, ou para a China, ou para a China, exatamente. Portanto, nós não podemos interpretar a Bíblia consoante os acontecimentos correntes. Nós temos que observar, ou seja, analisar os acontecimentos correntes à luz do que está revelado. E o que está revelado, nós devemos aceitar como autoritativo, como a norma máxima. Mesmo que, e este foi um exemplo que eu ouvi o pastor há bastante tempo a usar, no tempo de Ellen White, quando ela escreveu, enfim, aquelas décadas que ela viveu exercendo o seu ministério, não é? Em que deixou escrito aquilo que nós conhecemos hoje, seria impensável, seria uma coisa de loucos mesmo, escrever o que ela escreveu sobre o papel que os Estados Unidos da América terão no final da história. Portanto, renegando toda e qualquer espécie de liberdade religiosa que esteve na base do fundamento daquela nação. E eu quase consigo imaginar quem leu aquilo na altura, olhou para aquilo e disse, mas esta senhora, ou creio mesmo que ela é inspirada por Deus e algo de estrondoso vai mudar o mundo, ou então isto é totalmente impossível. Ou então ela é uma lunática qualquer. Já passaram mais de 100 anos depois da sua morte e hoje já começámos a ver claramente que as coisas encaminham muito nesse sentido. Exatamente. É isso mesmo. Ok, Filipe. Pastor, outro ponto que eu queria destacar aqui é acerca do personagem principal da própria vida. Claro. Não posso deixar de mencionar isto porque, e vou dar mais um exemplo, às vezes quando nós falamos de profecia, é verdade que nós falamos da besta daqui, da besta da colá, nós falamos dos ventos, nós falamos das guerras, dos animais terríveis, dos chifres, dos chifres, e devemos fazê-lo porque é o que está lá para explicar o assunto. Exatamente. Nós estamos a diminuir a importância do livro. Nada, nada. Muito pelo contrário, até porque é preciso perceber isso para entender o texto da Bíblia, não é? E toda a sua profecia. Onde tu queres chegar, eu já percebi, é que nós não nos podemos perder nesses símbolos. Não são os símbolos o personagem principal, quero dizer, o assunto principal de toda a Bíblia, não é? Exatamente. Em todas as histórias da Bíblia, a pessoa de Jesus é o personagem principal. Isso mesmo. E às vezes custa-nos a perceber isto. Uma vez numa escola sabatina, era sobre Jonas, não é? Que foi para dentro de um peixe, e eu perguntei quem era o personagem principal da história, disseram-me Jonas, e eu discordei. E eu disse, lamento, o personagem principal aqui é a misericórdia e a graça de Deus a ir salvar um homem para ir salvar uma cidade logo a seguir. O Jonas, o peixe, Nínive, eram os personagens, eram o contexto, a circunstância dessa história toda. Portanto, devemos ter em mente que em todo o estudo da Escritura, sempre deve apontar para a pessoa de Jesus tudo aquilo que dissermos e fizermos. Exatamente. Aliás, até, por exemplo, essa história de Jonas, sabes que há muitas pessoas hoje em dia que põem em causa a veracidade dessa história. Acham que isso é absolutamente ridículo, quer dizer, como é que seres racionais no século XXI podem acreditar numa história dessas. E também põem em causa o dilúvio e os milagres. Aliás, na introdução, eu há bocadinho queria referir isso, passou-me, na introdução à lição deste trimestre, diz lá, e para explicar porquê que é importante o estudo deste trimestre, porquê? Repara, falámos há bocadinho da Igreja Católica Apostólica Romana que tem outra fonte de autoridade. Eles dizem que é a Escritura, mas também a tradição e o magistério da Igreja. Entre protestantes, que é o nosso caso, nós todos temos como princípio fundamental que é só a Escritura. Mas então, porquê que nós, os protestantes, não estamos todos ligados numa só denominação? Porquê que há tantas e tantas e tantas denominações diferentes dentro do protestantismo? Boa pergunta. Ora, e porquê que há essas denominações? Precisamente, porque, apesar de, pelo menos, teoricamente, todos dizerem que se fundamentam nas Escrituras, pois bem, o facto é que há divergências de interpretação porque a forma de interpretar as Escrituras é que é divergente. Agora, aquilo que nós queremos dizer como Adventistas do sétimo dia ao longo deste trimestre, e isso para mim já é muito claro que será o tema central do estudo deste trimestre, é que nós queremos demonstrar que a forma correta de interpretar a Bíblia é só uma. não há duas, nem três, nem quatro, nem cinco formas de interpretar a Bíblia, só há uma forma correta. E que para nós conhecermos a forma correta de interpretar a Bíblia, temos que recorrer à própria Bíblia. Ou seja, é a Bíblia que nos dá as chaves para interpretar corretamente a própria Bíblia. Isso é fundamental. E, infelizmente, nem todos os protestantes seguem à letra esse princípio só da Escritura. Por exemplo, o autor da lição fez, e muito bem, referência, por exemplo, na introdução, a quatro grandes falsas doutrinas que são ensinadas no mundo protestante. Uma é a Santidade do Domingo, que é uma doutrina totalmente falsa. A Imortalidade da Alma. A Imortalidade da Alma, que também é uma doutrina falsa. Consequentemente, à aceitação da doutrina da Imortalidade da Alma vem a crença no inferno onde as almas ficam a arder eternamente. Portanto, outra crença não só errada como pavorosa, porque põe em causa o caráter de Deus, não é? Repare, alguém que acredite que Deus é capaz de manter os ímpios no inferno a arder eternamente, tem que acreditar necessariamente que esse Deus é um Deus tirano, um Deus ditador. Portanto, isso mancha e muito o caráter de Deus. Tem prazer no sofrimento da criatura. Exatamente. E depois, uma outra doutrina muito errónia ensinada em muitos meios protestantes, não todos, mas em muitos e sobretudo nos meios conservadores, é a doutrina do arrebatamento secreto, em que eles acreditam, portanto, que Deus vem de forma secreta, arrebata os santos e depois ficam os ímpios aqui e os que ficarem aqui depois terão uma segunda oportunidade durante sete anos para se arrependerem e aí sim, depois desses sete anos, é que Deus vai vir de forma visível e gloriosa. Ou seja, é uma reformulação protestante da doutrina do purgatório que vai ter uma segunda oportunidade. Portanto, isto são doutrinas errónias que nós adventistas do sétimo e obviamente não aceitamos. Mas agora, desculpa interromper mais uma vez, isto é uma contradição que não tem lógica nenhuma, veja bem, se nós apontamos que o catolicismo tem outras fontes superiores à Bíblia, como é o caso da tradição e do magistério da Igreja e achamos isso errado, então aquele protestante que, por exemplo, questiona a veracidade e a literalidade dos primeiros onze capítulos da Bíblia está a fazer a mesma coisa porque coloca a ciência acima da Bíblia também. Ou seja, o princípio do erro é exatamente o mesmo. E, por exemplo, eu estava, vou voltar à história de Jonas. Porquê que a história de Jonas é verídica? Eu lembro um dia um professor de teologia fez-nos essa pergunta. Como é que nós podemos provar que a história que está no livro de Jonas é verídica? Porque Jesus a mencionou. Exatamente. Este é o ponto. Ou seja, se não for verídica, Jesus é mentiroso. Exatamente. Não pode. Não pode. Então tem que existir a história. Quando Jesus faz, por exemplo, referência e essa referência está em Mateus no capítulo 12. Já agora, para aqueles que não conhecem, Mateus no capítulo 12. Jesus faz aqui referência, portanto, ao profeta Jonas. Portanto, Mateus no capítulo 12. Estou a usar aqui uma Bíblia nova que às vezes não está ainda equipada com uma outra que eu já tenho há muito tempo. portanto, em Mateus no capítulo 12 e no versículo 39 em diante. Portanto, 12, 39, diz assim, mas ele lhe respondeu e disse, uma geração maia e adulta pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. E agora repare o que é que Jesus vai dizer no versículo 40. Pois como Jonas teve três dias e três noites no ventre da baleia, assim estará o filho do homem três dias e três noites no seio da terra. Reparem-se, a história de Jonas não é verídica, então Jesus é um mentiroso. Claro. Mas, Jesus fez um paralelismo entre os três dias e as três noites, como diz aqui, portanto, três dias e três noites. Ele fez um paralelismo entre os três dias e as três noites que Jonas esteve no ventre da baleia com os três dias e as três noites que ele estaria e estar no seio da terra. Portanto, se a história de Jonas é um mito, então o facto de Jesus ter estado três dias e três noites no seio da terra também é um mito. Claro. Atenção que estes três dias, já agora há muitos que dizem e eu quando era jovem tomei conhecimento de uma denominação cristã que punha em causa aquilo que tradicionalmente é aceito como sendo a sexta-feira o dia em que Jesus morreu e o domingo de manhã como sendo o dia em que Jesus ressuscitou. Eles diziam que Jesus morreu numa quarta-feira à noite e ressuscitou num sábado à noite. Só assim é que há três dias e três noites. Bom, aqui há um grande problema e qual é o grande problema? É que lá está, as pessoas querem interpretar o texto bíblico à luz do nosso conhecimento e à luz das definições de tempo que nós hoje temos. É que nos tempos bíblicos não se contava o tempo como se conta hoje. Era inclusivamente. Era em que forma inclusiva. Portanto, Jesus morreu ainda nas horas de sexta-feira, ou seja, antes do pôr-do-sol. Um dia. Conta logo um dia. Sábado dois. Sábado dois. Domingo e manhã três. Exatamente. Três dias. Pois bem, três noites, perdão. Há a noite de sexta para sábado e sábado para domingo pelo menos duas e onde é que está a terceira? Aparentemente não existe. Pois bem, há muitos que consideram que a noite de quinta para sexta em que Jesus sofre imenso no jardim do Getsemane é como se já fosse uma morte espiritual. Ok? Portanto, de qualquer forma e voltando à questão de Jonas, Jesus, ele próprio validou a história de Jonas. E temos outros dois exemplos, pastor. Jesus disse, no princípio, criou homem e mulher. Exatamente. E depois disse, assim como foi nos dias de Noé. Exatamente. Portanto, de um a onze de Génesis, o próprio Jesus ratificou essas histórias como reais. Ratificou o relato da criação, ratificou, aliás, falou de Abel como sendo o justo. Mateus, por exemplo, 23, fala de Abel. Jesus referiu-se a Abel como um personagem real. Portanto, o apóstolo Pedro refere-se a Caim como sendo o maligno, referindo-se a ele como sendo um personagem real. Ou seja... Ou aconteceu mesmo ou Jesus estava a falar de uma lenda. Não há duas hipóteses. Se os relatos que estão nos primeiros onze capítulos do livro de Génesis são ficção, são mitos, são lendas, então os escritores bíblicos estão errados e pior do que tudo, Jesus Cristo é errado e é um mentiroso. E estamos a falar... Cristo é um mentiroso, então o cristianismo cai por terra. Ele é que é o fundamento do cristianismo. O contexto deste raciocínio que estamos a ter é Jesus como o personagem principal da Bíblia. Exatamente. E aproveitando que estamos a falar dos primeiros capítulos de Génesis, ele está lá de uma forma claríssima em todo o momento. Claríssima. Se calhar alguém nunca pensou, mas por exemplo, assim que o homem é expulso do Jardim do Éden, é-lhe criada, é-lhe feita uma veste para ele usar em detrimento daquela que ele tinha criado para ele próprio. Ora, aí está um simbolismo de que as nossas obras não são boas, não são suficientes, é preciso as obras de alguém que é representado por essas vestes. O sacrifício daquele primeiro cordeiro ali fora. Exatamente. Portanto, ele acompanha toda a história, todo o momento do Antigo ao Novo. Porquê que o sistema sacrificial do Antigo Testamento é válido? Claro. Porque foi inaugurado pelo próprio Cristo. E onde? No Jardim do Éden. Claro. Portanto, foi o próprio Deus que inaugurou o sistema sacrificial. Portanto, ele é válido porque foi inaugurado pelo próprio Cristo. Filipe, irmãos, como estáis a ouvir, tudo aquilo que nós possamos crer na palavra de Deus que não seja ratificado por Jesus Cristo não tem validade. Por favor. Felizmente, e quando nós estudamos a Bíblia a fundo e comparando passagem com passagem, nós vemos que está tudo ratificado, tudo. Aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo em João 5,39 ele diz assim examinais as escrituras porque vós cuidais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. Eu só compreendi este texto a fundo um dia quando no meu primeiro ano eu estava a ter aulas com um professor de hebraico. Ele não era adventista do sétimo dia, era um judeu e portanto estava ali para nos ensinar apenas o hebraico. E quando ele fez um dia eu estava até foi numa conversa pessoal com ele depois de uma aula fui junto dele para esclarecer uma dúvida e depois a conversa propiciou-se para falar-me de outros assuntos. Estava acompanhado um outro colega e até ficámos ali uns bons minutos e ele de forma muito simpática esteve ali connosco e depois ele falou de que para os judeus em geral para falar dos judeus de hoje eles acreditam que a vida eterna está na própria escritura e portanto é na medida em que eles examinam ponto por ponto detalhe por detalhe as escrituras é que assim tem acesso à vida eterna. Quando ele me disse isto pela primeira vez na minha vida fez-se luz estas palavras de Jesus que eu acabei de ler porque Jesus repara já no tempo dele esta crença que os judeus ainda hoje mantém já estava presente diz aqui examinais as escrituras porque vós cuidais ter nelas escrituras a vida eterna ou seja vós judeus estáis a pensar que a vida eterna está nas escrituras em si não a vida eterna não está nas escrituras em si a vida eterna está em mim naquele que é revelado pelas escrituras pelas escrituras exatamente claro que há aqui a lição de quinta-feira nos fala que há um paralelismo perfeito entre Jesus e as escrituras já iremos lá chegar mas temos que deixar isto bem claro que a vida eterna não está nas escrituras a vida eterna está em Jesus Cristo na pessoa divina de Jesus Cristo de que as escrituras quer do Antigo Testamento quer do Novo Testamento revelam e por isso nós precisamos das escrituras para ter uma uma concepção nítida e clara de quem é Jesus mas a vida eterna não está nas escrituras a vida eterna está em Jesus Cristo claro isto fique bem claro ok e portanto ele é o personagem que acompanha toda a Bíblia de uma ponta à outra aliás o último capítulo da Bíblia a própria Bíblia não é termina com esse apelo com esse desejo de que o Senhor volta ou seja começa com ele como criador e termina com ele como futuro recriador já agora eu gosto muito isto é o Novo Testamento porque e eu estou aqui a enfatizar isto por uma razão muito simples é que os protestantes em geral muitos protestantes acreditam que o Antigo Testamento digamos já está ultrapassado já está fora de moda já está portanto para algumas coisas não é pastor? pois exatamente para aquilo que lhes interessa vão recorrer ao Antigo Testamento pois bem mas eles dão a entender que o Novo Testamento é superior ao Antigo Testamento às vezes eles não verbalizam isto mas no fundo no fundo é isto que eles creem pois bem o Novo Testamento e mais a pessoa divina de Jesus Cristo mais o Cristo ressurreto no próprio dia da sua ressurreição validou totalmente todas as escrituras hebraicas onde é que nós temos essa prova em Lucas 24 quando ele diz aos que iam a caminho de Emaús quando ele encontra aqueles dois discípulos deles um deles chamado Cleópas a caminho de Emaús e discorreu sobre o que ele era apresentado nas escrituras vamos ler por exemplo em Lucas 24 já agora vale dizer pastor porque alguém pode estar a perguntar no tempo de Jesus não havia a redação do Novo Testamento claro portanto se ele fala de escrituras era o que está de Moisés até Malaquias exatamente portanto quando no Novo Testamento se fala das sagradas escrituras das sagradas letras como Paulo fala que Timóteo conhecia as sagradas letras desde a sua meninice estamos a falar das sagradas escrituras nós hoje chamamos o Antigo Testamento exatamente que na altura era só as escrituras que havia então ele diz assim Lucas 24 25 e ele lhes disse honestos e tardes de coração para crer tudo o que os profetas disseram tudo não é só uma parte tudo ok que profetas e onde é que eles estão os profetas do Antigo Testamento e vamos ler versículo 27 e começando por Moisés e por todos os profetas explicava-lhes o que dele dele Cristo se achava em todas as escrituras então todas as escrituras do Antigo Testamento apontam para quem segundo Jesus para Cristo isto está claríssimo como água cristalina convém ter essa noção ao lermos todas as lições deste trimestre porque nós não estamos a estudar um livro para perceber o livro em si mas a pessoa que o livro revela aliás ainda mais à frente no versículo 44 deste mesmo capítulo 24 Lucas diz e disse-lhe são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos quando ele diz aqui na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos sabes que as escrituras hebraicas estavam divididas em três grandes grupos era a lei de Moisés ou a Tora o Pentateu que é o Pentateu que nós hoje chamamos Pentateu são os primeiros cinco livros da Bíblia em todas as versões Génesis, Êxodo, Levítico, Númes e Deuteronómio depois estava dividido nos livros históricos aliás nos profetas perdão que eram os Nevi-Ima portanto profetas a palavra hebraica para profetas e depois os Ketuvim outros escritos sendo que desses outros escritos o livro principal era os salmos por isso muitas vezes essa parte das escrituras era designada por salmos é exatamente isso que Jesus fez então quando Jesus diz que de mim se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos ele está a referir-se a todo o Antigo Testamento portanto o próprio Cristo validou totalmente todo o Antigo Testamento e já agora uma palavra ao Filipe se me permites reparem passaram dois mil anos desde a fundação do povo de Israel até à primeira vinda de Cristo cerca de dois mil anos é evidente que as escrituras como há bocadinho dissemos começaram a ser redigidas com Moisés estamos em 1500 anos antes de Cristo reparem em 1500 anos quantas apostasias conheceu o povo de Israel muitas e eu pergunto durante todas essas apostasias que o povo de Israel e depois os povos separados de Judá e de Israel viveram todas essas apostasias que o povo viveu foram suficientes para adulterar a palavra escrita não não houve adultério das Sagradas Escrituras porquê? porque chegamos ao tempo de Jesus e o próprio Jesus valida tudo aquilo que estava escrito então o que é que nós podemos ter aqui como certeza? que durante 1500 anos desde que a revelação começou a ser feita até à primeira vinda de Cristo essas escrituras não foram adulteradas ou seja Deus agiu de tal modo que apesar das várias apostasias que o povo de Israel viveu e viveu mesmo as escrituras não foram adulteradas eu pergunto será que Deus durante o tempo da dispensação cristã não iria agir também igualmente a favor das Sagradas Escrituras? eu acredito piamente nisso ou seja nestes 2000 anos de dispensação cristã eu acredito que Deus tem preservado a sua palavra e apesar das apostasias frequentes do povo de Deus ao longo da história mesmo assim as escrituras consideram continuam a permanecer íntegras e portanto não adulteradas é claro que em termos em termos de palavras de expressões e se calhar já não temos tempo de falar isto ainda hoje mas a perfeição das escrituras não está na forma como ela foi escrita porque ela foi escrita em linguagem humana e hoje existem palavras que não existiam naquele tempo exatamente onde nós encontramos a perfeição das escrituras é nos seus temas no seu conteúdo claro e isso aí não altera eu posso pegar em qualquer versão da Bíblia eu repare não há versão que não tenha erros isto fique muito claro não há versão que não tenha erros todas elas contêm erros por exemplo eu uso há 40 anos vai fazer no final deste ano de 2020 40 anos que eu uso a Almeida Revista Atualizada por sinal até é a versão mais usada pelos adventistas no Brasil cá em Portugal é esta que eu agora também estou a usar que é a Almeida Revista e Corrigida pois bem esta versão Almeida Revista Atualizada está cheia de erros cheia de erros agora não é por estes erros existirem que eu não consigo perceber o tema central os temas das escrituras e estes são infalíveis qualquer que seja a versão que eu possa ler eu até posso pegar na versão da testemunha se não tiver mais nenhuma e ler e continuo a perceber o sentido geral das escrituras posto tendo feito já uma grande apresentação daquilo que é o livro o seu personagem principal há uma ou duas perguntas que convém nós abordarmos aqui até para esclarecer alguém que nunca tenha sido confrontado com isto como é que nós podemos ter e o postor já respondeu a essa pergunta mas eu se calhar vou agora formulá-la mesmo para nós confirmarmos isto como é que nós podemos ter tanta confiança num livro escrito em partes tão diferentes do mundo aliás o autor até fala em três continentes sim portanto ele fala na Ásia fala na Europa e a África deve ser ali provavelmente não é? embora haja ali um debate onde é que ficaria as planícies de Midian mas seja como for era entre o Egito e a Arábia em algum sítio ali é provável é provável portanto que Moisés reparem Moisés viveu no Egito como sabemos e portanto quando se diz aqui que a Bíblia foi escrita no continente africano obviamente só pode ter sido na região do Egito sim mas Moisés escreveu de acordo com Ellen White Moisés escreveu o Génesis e os eruditos entendem que ele escreveu Jó antes de escrever o Génesis e ela diz que ele escreveu o Génesis entre os 40 e 80 anos de vida enquanto pastoreava as ovelhas do seu sogro Gétro e portanto isso seria na terra na terra de Midian sim e existe um debate se isso já era na parte asiática ainda na parte egípcia seja como for eu tenho aqui a indicação de que portanto Midian portanto fica no noroeste da atual Arábia Saudita sim isso seria a Ásia mas também não é isso que é o mais importante a pergunta é em sítios tão diferentes que foi escrito por personagens tão diferentes num espaço de 15 séculos 16 séculos perdão como é que vamos mesmo confiar qual é a prova provada de que a Bíblia é mesmo a palavra de Deus escrita por pessoas tão diferentes com estilos de vida próximos mas com realidades diferentes num espaço de tempo tão grande em que no início ela nem estava toda compilada toda junta conforme nós temos aqui como é que nós podemos mesmo confiar lá está aí não há outra explicação lógica e racional senão a inspiração ou seja todos esses homens o elo que os liga portanto o denominador comum que liga todos esses homens tão diferentes em tão grande número em épocas tão diferentes em contextos culturais tão diversos o elo que une tudo isso o fio condutor que liga tudo isso é inspiração divina ou seja foram homens que falaram inspirados como diz o apóstolo Pedro inspirados pelo Espírito Santo e portanto a Bíblia contém essa unidade temática porque o verdadeiro autor das escrituras é Deus e aqui introduzimos algo que a lição esta primeira lição também fala e que o pastor gosta muito enfim e muitos dos que estão a assistir também gostam que é a questão da revelação profética na Bíblia exatamente porque sobre o mesmo assunto vários homens em épocas e lugares diferentes falaram sobre esse mesmo assunto e depois não se contradizem entre eles embora aparentemente isso pareça algumas vezes não é mas não se contradizem pelo contrário cada um vai consolidar aquilo que os outros escreveram para construir um todo que seja coerente que seja lógico e que possamos demonstrar e é outro ponto que a lição também fala pela própria história exatamente porque nós agora no ano 2020 temos uma grande vantagem sobre todos os personagens e escritores da Bíblia que é o que é é que já temos seis mil anos a olhar para trás ou melhor podemos olhar seis mil anos para trás e perceber se as coisas se concretizaram conforme eles predisseram e escreveram sendo que e acho que pois estou até de acordo muitos dos profetas da Bíblia escreveram sem perceber totalmente o que estavam a escrever aliás o próprio Daniel ficava perturbado caía ao chão ficava doente porque nem estava a entender nada daquilo ora a história e a própria arqueologia que é uma ciência que ajuda entre aspas a Bíblia não é tem-nos demonstrado essa mesma veracidade e que podemos confiar exatamente olha por exemplo aqui na lição terça-feira e vou só muito rapidamente falar aqui são aqui apresentados vários textos são textos proféticos mas textos proféticos messiânicos por exemplo em Génesis 49 8 a 12 indica-nos que o Messias viria da tribo de Judá portanto e não de outra tribo qualquer no Salmo 22 12 a 18 fala aqui do sofrimento e da perseguição do cerco que iria ser feito a Jesus depois em Isaías 53 3 a 7 também do sofrimento quem é que não conhece esse capítulo exatamente da morte do Messias Daniel 9 24 a 27 o tempo preciso em que Jesus irromperia na história humana seria batizado e seria morto exatamente portanto 27 o ano em que ele foi ungido pelo seu batismo não é ao ser batizado por João Batista no outono do ano 27 depois na primavera do ano 31 foi morto e no outono do ano 34 portanto as 70 semanas terminaram ou seja o tempo de graça adicional foi dado ao povo judeu terminou ok portanto essa é uma profecia messiânica por excelência portanto que indica o tempo preciso em que o Messias viria Miqueias 5.2 o local onde nasceriam Messias Belém e não era qualquer Belém porque havia várias terras na nação de Judá que tinham o nome de Belém mas só havia uma Belém e Frata e Miqueias 5.2 faz referência a Belém e Frata ok já agora pastor só para percebermos enquadrarmos isto melhor estamos a falar de séculos antes disto acontecer séculos exatamente portanto o último redator do Antigo Testamento escreveu 400 anos antes exatamente foi Malaquias e portanto Daniel e este ainda foi um bocadinho mais atrás do tempo estamos a falar 400 500 600 anos antes de acontecer foram dados os detalhes acerca da vida de Jesus e hoje nós olhamos e vemos que aquilo foi matemático e por falar em matemática eu gosto muito da matemática e reparem qualquer matemático sabe que segundo a lei das probabilidades isto seria impossível seria simplesmente impossível universalmente incalculável uma coisa desta mais em Miqueias 5.2 portanto temos o local onde nasceria o Messias Malaquias 3.1 o Messias seria precedido e o mensageiro João Batista esse mensageiro foi João Batista exatamente em Zacarias 9.9 fala da entrada de Jesus em Jerusalém num jumento aquela que é conhecida como a entrada triunfal tudo aconteceu ao detalhe aliás outros detalhes mais que existem aliás isto vem a propósito de mais uma famosa frase de Jesus em que ele disse importa que seja assim para que se cumpra toda a escritura exatamente ele validava essas profecias que diziam respeito a ele sobre a história deixar aqui bem claro que segundo a visão bíblica a história não é um ciclo contínuo como por exemplo é a visão para muitos povos orientais nomeadamente os hinduístas os budistas que acham que a história é um ciclo contínuo regenera a si mesmo exatamente aquilo está é como uma roda pelo contrário é um fluxo não 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 a visão que a Bíblia nos dá da história é uma linha contínua e contínua que caminha numa direção sem marcha atrás bom e tu poderás perguntar e alguns poderão perguntar então mas a Bíblia não diz que não há nada de novo debaixo do sol sim é verdade mas isso não invalida esta linha progressiva da história claro que os acontecimentos que se passam aqui muitas vezes são idênticos aos acontecimentos que passaram aqui mas isso não invalida este contínuo histórico e que vai terminar desembocar num após-geu num clima que será a segunda vinda de Cristo e a restauração de todas as coisas para terminar Filipe aquilo que diz a lição de quinta-feira para mim este é um dos pontos fundamentais da palavra de Deus não há dúvida nenhuma a Bíblia mostra a sua validade através da transformação real que cada um de nós pode sentir eu lembro perfeitamente aqui há uns anos atrás após ter vivido a minha conversão sabes eu passei por um momento na minha vida em que eu duvidei da existência de Deus eu estava na igreja eu praticamente nasci dentro da igreja mas eu cheguei a duvidar da existência de Deus e um dia na própria igreja que eu frequentava ainda não era membro eu tive a ousadia de afirmar que Deus não existe e que provavelmente Deus é apenas uma ideia que está uma ideologia que está na mente de cada um de nós desculpe a própria Bíblia explica isso no Salmo 14 quando diz diz o Néstor no seu coração não há Deus podes ver qual o Néstor eu estava nesse momento não, mas é a Bíblia que diz não sou eu não leva mal pode dizer à vontade é verdade estou a fazer aquilo que nós dissemos ir buscar à Bíblia para encontrar uma visão muito bem está corretíssimo repara só mais tarde é que eu me apercebi que contribuiu grandemente para essa minha descrença em Deus uma professora que eu tive no meu 11º ano ou seja quase no final do ensino secundário que era a minha professora de fisico-química que ela era uma comunista a 100% e ela não nos ensinava apenas fisico-química que ela doutrinava-nos e ela doutrinou-nos de tal maneira que eu bebi isso e dúvidas foram colocadas na minha mente e eu cheguei a pôr em causa a existência de Deus eu cheguei a pôr em causa a existência de Deus quando finalmente eu bom, não vou contar aqui a minha história mas depois da minha conversão eu cheguei a esta conclusão agora já não preciso que ninguém me prove a existência de Deus eu sei por mim mesmo que Deus existe provar e ver que o Senhor é bom porquê? porque eu tinha experimentado a ação de Deus na minha própria vida e Filipe isso é um argumento imbatível pois tu és agora a esse propósito ninguém pode desmentir aquilo que eu próprio vivi aquilo que cada um de nós vive a esse propósito de experimentar eu gostaria de dizer o seguinte todos nós conhecemos não apenas na Igreja Adventista mas de uma forma geral em muitas comunidades cristãs que há pessoas que têm um ministério que a meu ver é uma coisa excepcional que é o ministério junto às prisões junto de pessoas que têm a sua liberdade castrada não é? por alguma razão com certeza mas o que eu vejo é que essas pessoas vão lá e são animadas pelo futuro da Bíblia eu não vejo ninguém a levar lá os livros de José Saramago Charles Darwin Nietzsche Sócrates Platão Voltaire Hemingway Camões não vejo ninguém a levar essas pessoas estão em dificuldades esses livros mas a Bíblia ajuda a Bíblia ajuda e há pessoas que se convertem dentro da prisão e que saem de lá totalmente diferentes do que quando entraram olha e por falar em prisão eu tinha vivido há cerca de meses atrás a minha conversão quando fui convidado a ir a uma prisão que até fica aqui no norte em Passos de Ferreira e convidaram-me a ir lá para apresentar um estudo aos presos que lá estavam e na altura eu falei com todo com todo o entusiasmo que eu tinha porque eu estava a viver na pele aquilo e era recente era vivo eu estava no meu primeiro amor e eu falei com tanto entusiasmo e eu vi os presos para quem eu falei e era um bom número deles estavam com as lágrimas nos olhos e eu percebi que isso não era devido à minha eloquência mas era devido ao Espírito de Deus o mesmo Espírito que inspirou a palavra Deus estava a tocar os seus corações a Bíblia tem esse poder transformador e não encontro esse poder em nenhum outro livro seja religioso seja secular seja lá o que for então vou terminar com oração exatamente podes terminar nosso bom Deus nosso Senhor te queremos agradecer porque tu nos dás a Bíblia nos dás as Escrituras e podemos delas aprender para saber como viver te queremos pedir também que todos aqueles que vão estudar ao longo deste trimestre este assunto se possam deixar transformar pelo Senhor da Bíblia e possam ter vontade de aprender cada vez mais aquilo que a Bíblia ensina isto nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus nós voltaremos na próxima semana com o estudo da lição número 2 deste trimestre até mais e aí e aí e aí Amém.